Música A Associação Esportiva Santa Cruz é assim. A Associação Esportiva Santa Cruz. 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 Obrigado. 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 Ô Marcelo queria de mofoca daí. Marcelo não muda aí, Marcelo mofoca. O cara é muito ruim. Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Obrigado. Eu vou no Lê, Marcelo. Vou abrir aqui é um tiro! Eu não lembro de correr ainda! Eu não lembro de correr ainda. Eu não lembro de correr ainda. É isso! 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 E aí, galera, e aí, galera! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?